No vídeo de hoje gostaria de mostrar pra vocês a gameplay do nosso Tourão Divino Lembrando que esse vídeo faz parte da série aí de vários upskill né Variado que vocês podem conferir no playlist de review aqui do canal Anteriormente eu já trouxe a gameplay dele Jogando com ele tudo um, se você não viu vai estar indicado nos cards E nesse vídeo a gente vai ver como vai ser o desempenho do nosso Tourão Divino Com as suas skills tudo três Bem-vindos Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo de canal do Langston que seria Awakening Então primeiramente vamos dar uma pincelada aqui Sobre o que ele tem de bom ou não Com as suas skills que o nível três Então o dano dele vai ficar mediano né E com o dano mediano ele também vai ter o shield mediano beleza 60% aí, tipo metade do dano que ele causar ele vai ganhar em shield Aqui também ele vai dar até três contra-ataques beleza Então vai ser dois contra-ataques a menos Se ele tiver com a build nível cinco Aqui tem muitos jogadores utilizando ele no nível três Porque aqui no nível quatro não faz diferença nenhuma Ou é nível três ou nível cinco Eu acho que no nível três fica ok Ele não protege tanto assim Mas se você tiver algum reforço de algum outro personagem Vai ser um reforço aí de redução de dano Que o seu time vai sofrer também Aqui é o dano que ele vai causar É até ok Não vale a pena pelo menos nas minhas gameplays que eu fiz Contar com ele imortal tá certo Mas ele vai ter um aumento de dano aí Aqui acho que desde o level um já é interessante É uma skill que eu acho que Se você tá pegando ele sem o treinamento né Então você pode deixar inclusive no nível um mesmo Então uma build mais barata do que essa Nove livros Três, um, três, três Beleza Eu pretendo deixar o meu Pra fechar o treinamento Quatro, três, três, cinco Pra ele ter mais contra-ataque E aumentar aqui o dano dele Que vai aumentar consequentemente também O shield Na verdade o dano é o mesmo Só aumenta na verdade a quantidade de shield E futuramente a próxima meta é cinco, três, três, cinco Não pretendo deixar aqui nível cinco de imediato Beleza? Depois a gente corre atrás dessa daí Aqui a build de Cosmo que eu estou utilizando Essa aqui lança chamas Eu estou utilizando ao invés de Galho Pra ele dar mais crítico Pra fortalecer o Milo Divino e o Radamanx Com os críticos dele Víbora porque é o melhor Cosmo Pra aumentar dano Aumentou dano também Aumenta o seu shield Tá certo? E é isso Eu tenho uma estratégia aqui Que só tem essa velocidade aqui Pra ele ficar sincronizado No meu time Vou apresentar aqui pra vocês o time Pra ele jogar depois do Shun E jogar Anx do Milo Jogar Anx do Radha Tá vendo? Porque só aumentar a speed dele Ele vai passar do Shun E é legal o Shun dar duplo turno dele Dependendo da sua estratégia Pra ele dar o tourão novamente Beleza? Caso seja interessante Então por isso que eu peguei um Cosmo ali Sem muita speed Agora nós vamos agora pra o PvP Esse vídeo Eu fiz uma live com ele E as gameplays que eu fiz Não brilhou tanto assim Foi umas gameplays bem estranhas Então vou jogar agora Narrando com vocês E aí vocês avaliam Como que tá o desempenho dele Vou fazer duas lutas Espero que essas duas lutas Dá pra tirar um bom proveito Além da gameplay dele Tudo um também Se você quiser avaliar Alguma skill dele Não pada Tá certo? Então bora lá Ver quem que eu vou banir aqui Tô banindo Thanatos E Orfeu atualmente Estou no imortal No momento que eu estou gravando Esse vídeo aqui também Agora eu não sei se Bugou aqui né Por causa que Beleza Então Orfeu e Thanatos Ih Só tá ban único hein Nossa Que dica Vamos Banir Orfeu O cara tem comandante Pandora Que eu sou fracão O Thanatos Que eu sou fracão O negócio aqui Tá difícil Tá difícil Eu tenho dois times Eu testei vários times Mas aquele time Que eu prestei pra vocês Foi um time fechadinho Os outros Foi somente teste Que não Vingou tanto assim Também Nas gameplays Tá O cara Não vai jogar com ninguém Como assim? Então beleza Vamos jogar com esse time Aqui mesmo O combinho aqui Que é o tiro Se alguém for protegido Pela Jun Xion Xun Eu posso usar o touro Naquele adversário E tentar Dar um dano extra Com o miro divino E seria Isso E se sobrou alguma vida Vai ter aí A rodada 2 Pra ele dar os contra-ataques Porque o meu miro É de roca Cain pra reviver alguém Se o miro Mi tá nas ativações De roca Ele pode usar sua explosão O cano Como sempre Só tá aí Pra gerar energia Já que o meu cano A skill 1 dele É level 1 E a skill 4 dele É level 2 E eu Sério? O cara vai jogar? Que inferno Beleza O cara tem um touro divino Também Muito bom Regrandece aí A nossa gameplay Vamos ver como que tá A build dele aqui 3, 5, 2, 4 Uma build bem diferente Porque é 2 Aqui cara 1 e 2 É a mesma coisa Se eu não me engano Então vamos lá Vamos Gerar aqui O escudinho O escudinho Aqui já tem uma sugestão de build Que eu cheguei a testar uma build Não muito parecida Mas enfim Toma aí Vamos ver do que que ele tá aqui De roca Beleza A roca dele É flop Ó Já vou usar aqui na Na nossa deusa Mas eu vou focar no Hada aqui Enquanto ele Não ativou as asas Tá vendo? Ativou as asas do Hada Então o meu Hada é tipo Muito difícil ele flopar Na próxima rodada Acho que seria até mesmo Melhor ir nele Mas enfim Deixa eu ver aqui Se alguém tá marcado Não? Então vamos Ah ele vai jogar primeiro Do que o Caim né Como assim um Shun MM aqui? Olha Desacelerou meu Shun MM Que loucura Que loucura Então beleza Vamos Aqui no Shun Ele pode dar um reset Aqui também Mas não Deixa eu Atacar a alma dela Então Então ó Então cara Essa estratégia De você Trar a alma do adversário É muito boa Deixar o adversário Sem imunidade E tal Tá usando desacelerador No O que que ele tá usando Desacelerador? Acho que é aqui né É aqui Nossa mas esse dano Tá violento hein E o meu não dá Com o ataque não né Aí tá batendo 13k ali ó Vamos continuar Vamos continuar aqui então No Artemis 18k agora Tá vendo ó O PV dele ainda Tá interessante aqui Como vocês podem ver Aí se eu quisesse usar O outro touro Daria pra usar O outro touro Entendeu? Ah vamos usar Aqui na No Miro Que aí o Miro Perde a ação E Acorda Tá bom né cara Pô mas ele não acordou Acordou Beleza Deixa eu esconder ele aqui Pra fortalecer ele E Vamos dar duplo rada Na próxima rodada Ah essa aqui Eu acho que eu não vou vencer não Aqui tá um pouquinho Difícil Mas é bom que você já vê Aqui uma build Mais ou menos 3 né Aqui Antes que eu falo Que não precisa melhorar É o que o cara melhorou Inclusive né Ó o Miro dele Ah o Miro dele Comecei a dar ataque em ar E o Miro dele Tá mais rápido Que o meu hein Véi Ó o Miro dele Tá de cristal de fogo Mas vamos ver Se eu consigo ficar vivo Pra A gente avaliar Também o dano Que ele vai causar né Com dano em área dele Com bastante perecida Bateu 30 mil ali Nem reparei o tanto de dano Que ele causou Mas aí A primeira luta Deu uma flopada Aqui né Vamos pra próxima luta Então E aproveita esse momento Que a gente tá caçando Aí uma segunda luta Pra deixar aquele like Aquela inscrição Se possível compartilhar Já pegar também Um desconect Bonito né Porque A gente Tem muita vontade De ficar jogando O dia inteiro Pra Recuperar as 90 derrotas Que a gente tem por mês Só de desconect Né E também Se você For utilizar Algun desses links Patrocinados Dá aquela moralzinha Lá pra gente também Que a gente Ganha comissão E você vai pagar O mesmo preço E você ajudará O canal Beleza Então vamos ver Se vai dar pra usar Esse time Primeiramente Não deu pra testar Muitos times Né Eu tô testando No último dia De banner Dele aqui Pô De novo O banner é único É que eu não tenho Um time Ainda pra usar O Orfeu Né Ah vou Improvisar Aqui no Saga Malign Ah não Ele baniu Meu Saga Malign Né Podemos usar Podemos usar Esse time improvisado Aqui ó A gente só troca Aqui então Ah Coloquei o milho errado É o milho divino E aí ele vai ficar Atrás do Do meu Iki divino Né Tá bem Scronizadinho Aqui ó Iki divino 30357 Tá tão Scronizado Se não Me desconsidera É isso que eu disse Mas vamos ver Aqui no lance Aqui vai ser Ele proteger Mesmo A minha turma Vamos lá Vamos usar Um brilho Aqui Ah Deixa eu pensar Esse Kanata Aqui Ele vai Quebrar as pernas Do meu Iki divino Que é meu Principal dano Né Vamos aqui Tirar a energia Dele Ó Vamos ver Outro Aldeba divino Aí ó 5345 Ó Esse aqui Tá bem Upado Ah Faltou Ali Tirar um De energia Véi O link Flota Demais Ó Ele tá Batendo Entre 18 15k O nosso Adversário Aqui Ó Bom que na fila Aqui ó Todos os meus Jogam em sequência Né Do Iki divino Isso é muito bom Ó Bati aqui Ó 9 mil Se não me engano Vamos conferir O dano Descontro-ataque Dele Aqui ó 7 mil É porque Eu Tem que somar Com o dano Aqui Do O outro Tá sofrendo Né Beleza Vamos Tomar um Ataque em área Do Tanato Mas acho que Eu elimino ele Ó Vamos ver o tanto Que ele vai absorver De dano Ali também Tá Olha o dano Dele Caiu pra caramba A vida dele Ó Então vamos Recuperar Nossa vida Aqui ó Vamos atacar O Shun Agora a gente Vai eliminar O Shun Quer dizer Tentar né Porque ele vai Curar tudo De novo Olha o que O outro Tá tomando De dano Também Ah Foi no Nesse Cara Não Foi nesse Cara Não Gasta mais Desataque Aqui Beleza O Shun Já foi E o Aldeba Do inimigo Também já foi Como a gente Pode ver Aqui Ó Ele Tancando Aqui Como vocês Podem ver Ele tem uma Probabilidade Até mais ou menos Baixa Aqui ó Ficou imortal Nossa Agora Conseguiu virar Com a Frodite Ali Deixa eu Pensar Aqui Acho que Vou dar Um reset Nesse Um Ó Se Tirar A energia Dele De novo Vai ser Show Né Beleza Mito Aí Vamos ver O que Que O O O Afrodite Do Cara Vai Causar De Dano E O que Que Ele Vai Causar De Dano Aqui Também Né Ele Tem Aqui A Skill Nível Quatro Né Mas O Aldeba Vai Causar Dano Nele Também Então Aldeba No Geral Ele É Um Suporte Até Ok Não Aquela Coisa Mito E Tal Mas depois do meu Ick Divino, ele vai causar dano, hein? Ó, vou colocar até aqui velocidade 1, que vai ser o meu Aldeba e o Aldeba do adversário. Ó, o meu Aldeba. 14.000 agora do adversário. Ah, por que o dele bateu 60.000, velho? O dele é crítico também, né? Ah, sério? Agora foi, agora ferrou, hein? Agora ferrou, hein? Ah, não gostei do Aldeba do cara ter batido aquele tantão, não. Mas isso aí foi um pouquinho da gameplay do Aldeba Divino, né? Então, ele fica jogável, mas falta algum tiquinho se você upar mais coisas nele, né? Ele vai poder dar mais 2 contra-ataque, que aí ele vai ganhar mais shield. E eu acho que o que mais vai ficar fazendo falta mesmo no Aldeba Divino, mas... Dá ok, mas eu acho que ele é um personagem tipo Shiro Divino. Pra ele começar a mitar mesmo, dá uma melhorada. Tem que dar uns upskill bem melhor. Lembrando que o adversário, ele causou aquele dano todo, mas o skill dele tá nível 4, né? Nem tá tão mais um pad assim. Só não olhei os PV que ele tá, né? Que ganha bônus de PV. Mas é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi um pouquinho do Aldeba Divino. Jogando com ele, com as skills tudo 3. E as próximas gameplays, provavelmente, já vai tá com a minha build final. Que eu devo deixar ele 4, 3, 3, 5 pra fechar treinamento. Beleza? Aumentar os contra-ataques dele. E é isso. Então, vou ficando por aqui. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter algum descalado nos caques. Também vai ter esses que irão aparecer na tela. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho